Boa noite pessoal, como tinha falado anteriormente noutros vídeos, já chegaram aos Crash Bars, estão aqui, vieram em 4 dias, veio diretamente da Itália, o fornecedor português demoraria de 3 a 4 semanas a entregar. Depois quem quiser eu deixo na descrição o site, são as tais as GIVI, que eu falei, então vamos começar a desimpactar isto. Fatora, olha lá. Pelo menos podemos estar certos que realmente vem acondicionado. Isto foi entregue pela UPS. Coloco sistema de tracking desde o primeiro dia, soube sempre onde é que isto andava, 100% fiava. Agora, a estafeta ao chegar a casa ligou, tanto que ligou que ainda esperou. Por isso realmente não podemos pôr nenhum defeito. Vamos ver aqui isto. Se conseguem ver, estão aqui as letras. Espero que o mote é. Depois sempre conseguem ver, mas vocês sabem feitamente que é Patrícia. Vamos lá então tentar não cortar os dedos. Esta deve ser a embalagem original, como vocês podem ver aqui. São os TN-2139. São específicos para a YAMA. Temos aqui. Tracer 900 GT. Vamos lá tentar tirar isto. Vamos ver o que temos aqui primeiro. Vamos ver o que temos aqui primeiro. Aquelas protecções em plástico que ficam um bocadinho mais salientes. Também da guilha. E temos aqui, penso que será, exatamente, manuais. Podem ver. Mas isto depois vocês vão ver na montagem que eu vou fazer outro vídeo. Vamos lá continuar. Temos a dizer que isto vem a condicionar de uma forma. Não há forma disto para riscar em a maçã. Vamos lá. Já começa a chegar qualquer coisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. L 끝ine All credente Justiniz. Isto está o primeiro assim de falar. Primeira vista. Temos qualidade. Agora o próximo vídeo será montagem na moto e ver como é que fica. Fiquem bem. Um abraço.